Desde o início já sabia que por você me apaixonaria E a minha vida iria começar a desandar Confesso que sou meio bobo e posso parecer louco Mas às vezes preciso deixar pra lá Tantos problemas me afligiram Mas você veio com seu jeitinho de acalmar Não é a mesma coisa de meses atrás Não vale a pena É tarde demais E tudo em volta que acontece O coração derrete quando ela desce Vou conquistar ela, sou o cabra da peste Evoluir minha mente pra deixar de ser moleque E não olho pra trás Já pensei demais E o que restou eu vivo agora, agora Vou dar orgulho pro meu pai Ele já trabalhou demais E me incentivou demais A fazer o que eu faço agora 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 Yeah 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 Obrigado.